Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal a gente vai jogar aí o Comics Zone Então, do que se trata? É um jogo lançado inicialmente para o Mega Drive Lançado para o Mega Drive e portado pela Sega para o Android É tipo um jogo de histórias em quadrinhos, é bem original esse jogo, hein? Bem original, acho que eu nunca vi um outro jogo parecido com esse daqui, né? É um BDMUP, mas com um estilo diferente. E aí, gata, tudo bem? O que você acha da gente sair um pouquinho? Tu não tem nada para fazer aí mesmo? Vamos pegar uma onda aí. Então, vamos lá, vamos na setinha aqui Começamos bem já, acho que vou levar um soco na cauras Sai daí, louco Vem cá, quer brigar? Eita, nós O bicho é ligeiro, rapaz Olha Ah, então você quer que eu vá por cima para você me bater, né? Então deixa eu vir por baixo Ah, rapaz, acabei de matar ele e o homem vai desenhar de novo Vem aqui, vem Então você gosta de Pegar por cima Quero ver Quero ver qual é a sua, mané Vem aqui Vem aqui Tem mais ou não? Tem mais? Tem mais? Agora, qual caminho eu vou? Com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba que o Zé me convidou Com que roupa eu vou Vamos lá Ficou só o pulso ali Rapaz Será que não pega isso aqui? Ah, eu peguei, cara Eu peguei, mano Para que será que serve isso? Vamos ver para que serve Ah, rapaz Ele joga Olha Que coisa interessante Rapaz Tem um rato no submundo de Nova York E eu também posso pegar ele, será? Ah, peguei Ah, pai do céu Que coisa interessante Agora aqui vamos ter que Ah, tá Para que será agora que serve o rato, hein? Tem um rato no meu slot Ah, apareceu Apareceu aqui um Opa, tem dois Eita, dois contra um É covardia, hein? Sai para lá, sai para lá Mas vem para cá Mas vem para cá Eu até não gostei, não Cadê, cadê? Voltamos Agora sim Ah, o rato, ele vem a favor, meu Ele ataca Ataca, ratinho Vai lá, ratinho Ah, tem um Será que eu pego você de novo? Ah, eu pego de novo Morra, intruso? Eu que vou falar isso para você, louco Você que vai morrer Deixa eu pegar meu ajudante aqui já, já Vai, ratinho Pega, pega ele, ratinho Pega Volta aqui, garoto Volta aqui Volta aqui Volta aqui Aí Aí Tem que ficar meio ligeiro Porque aqui ele É, eu ia falar isso Eu já sabia que aqui tinha um negócio aqui debaixo Que não tem como escapar disso aqui, não Ah, você de novo? Ah, venha cá, capiroto Vou acabar com sua vida Venha cá Já era Nossa, bem que tem outro aqui, né? Outro não Tem dois, na verdade E agora Quero saber o que eu faço aqui Ah, ele caiu Parece que é o fim da linha Parece que é o fim da linha Salvar Salvar Nossa, tem que assistir uma propaganda para salvar Você precisa estar logado no Google Play para usar esse recurso Por favor, tente novamente Ah, não quer não Mas é que eu não salvo offline, não? Salvar Ah tá Não salva Só que agora eu não sei como pular ali Só que ele pega o embalo aqui É Tá aparecendo, vamos ver Ah, moleque, velho Ah, e ele conseguiu E ele conseguiu É que na tentativa aqui Que eu tentei gravar anteriormente Todas as vezes eu morri ali Ah, peguei Deixa eu ver aqui Vamos ver o ratinho Vai lá, companheirinho Vai lá Derrubamos Ah, eu morri, rapaz Game over, man The end O ruim daqui Quando a gente morre A gente volta desde o começo Eu acho Então fica difícil Começar desde o começo Novamente Acho que não vai rolar Então a gente vai ter que finalizar O gameplay por aqui Progresso 22% Medido dos super-heróis Se eu clicar Vai começar desde o começo É mesmo Então é isso aí, galera Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego Tchau 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 Tchau